Então pessoal, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no teu nosso canal Super Mario J10, já sabem como é que é, todo aquele que é super inscrito chega deixando o seu like, eu sei que é o do paraquedas nesse vídeo, não esqueça de inscrever e ativar o sininho e hoje eu vou trazer um vlog, vou para um corte-bolo, não é bem uma festa de aniversário, nem um corte-bolo em casa do amigo e não sei se vão conseguir ver bem porque está escuro e de noite agora, vou tentar filmar um pouco para vocês verem o céu e vou filmar o trajeto até lá e vou tentar filmar o máximo possível lá também, eu espero que vocês gostem do vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho compartilhar com mais e mais pessoas, não esqueçam de seguir na sexta-feira, tem vídeo novo aqui no canal e também machucar e a meta de treino final do ano são 50 mil inscritos, então chega logo, deixa o teu like, compartilha muito, muito o canal, compartilha muito, muito esse vídeo e vamos aí aqui como choveu, acabei de pisar uma topa aqui, o pé está todo emantopado, então está bem noite mesmo, não sei se vocês vão conseguir ver, então estou a sair aqui de casa agora o quintal como eu mostrei para vocês no outro vídeo, este é a torneira onde eu busco água sempre, então estou a sair agora aqui do portão mas como está escuro, vou filmar para vocês quando chegar lá ou durante o trajeto mas como está escuro, vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 e aí,